O rebote é do esporte, Rodney Wallace para Rogério, dividiu com ele ali o David Brás, girou, bateu no cantinho! O esporte 1x0 esse gol aí do Rogério, dividiu, brigou por ela ali contra o David Brás, girou em cima da marcação do zagueiro Santista e mandou no cantinho Noriega. O David Brás vacinou sem tirar todo o mérito da bela virada do Rogério, mas no começo da jogada o David Brás está orientando alguém, esquece, ele oferece...